Muito dos espelhos d'água, por exemplo, que é uma coisa que eu vou abordar um pouquinho, porque a gente já vê muitos espelhos d'água e vê os problemas que acontecem nos espelhos d'água existentes. As pessoas chegam e falam assim, ah, o espelho d'água funcionava, mas aí tem um problema, eu parei de funcionar, eu deixei, não sei o que. Então, os espelhos d'água, por exemplo, tem dois problemas. Quando você manda um engenheiro, normalmente ele pega uma bomba externa, faz uma bomba externa, que você vai precisar de um profissional no futuro para fazer manutenção dessa bomba. A bomba externa tem um grande problema, que ela faz barulho. Você não percebe isso, tem aqueles sonidos o tempo inteiro. E você fala, tem alguma coisa me incomodando, a hora que você desliga, a bomba diz, nossa, né? Então, o segredo disso é o seguinte, usar bombas de super bombas, de extrema centricidade, como essas que tem aqui, os que estão aqui. O que acontece? É uma bomba, é simples assim, ela não tem manutenção. Ela vai ser ligou a ela, ela vai funcionar em dois, três anos. Eu vou mostrar para vocês as bombas. Tem N potências, tá? Ela queimou, joga fora. Você não diz em ninguém. Então, essa simplicidade torna a coisa muito mais partida. Você tem cara de grau, porque ele não tem grau. A bomba está lá dentro. Olha, essa aqui já foi. Ela vai funcionar uns dois, três anos sem parar. Aqui ligou, ela vai funcionar. O gasto de energia é mínimo. Pode deixar ligado direto. É para deixar ligado direto. A água tem que estar oxigenada, tem que estar limpa. É isso que vai fazer com que você não tenha problema com o espírito. O espírito é o que você já falou, parar da limpa. Então, a bomba circulando, a água tem que ser oxigenada, tem que ser limpa. Você não vai ter problema. Mas esse é o grande segredo de um espelho dado. Você ter algo que a manutenção é de violência de maçã. E a ideia é essa. Olha, minha bomba deu problema, eu preciso mandar arrumar. Não existe isso, tá? Uma bomba de 2 mil litros hora, que é uma bomba assim bacana, tá? Olha, aqui tem duas bombas de 650 litros hora para esse tamanho de espelho dado, tá? Eu sei se é 100 reais. 100 reais. Existem várias maneiras de se fazer uma filtragem, uma coisa mais profissional. Quem cria peixe, por exemplo, diz que isso aqui não funciona. Para começar pela profundidade. Ninguém que botou isso para esses preços, então tá tudo certo. Faltam aí. 20 anos. Porque eles dizem que você tem que ter uma profundidade de X, de 60 centímetros. Aí você tem que ter mil filtros. Bom, não é que isso não é verdade. É verdade, mas dá para fazer uma coisa de maneira muito mais simples e funcional. O que vai atrapalhar mais é se você tiver um espelho dado, um sol pleno, você tem uma proliferação de algas muito maior. Aí você precisa ter um filtro para essas algas, um controle e tal. Numa situação de meia sombra, como é aqui, você não tem essa profundidade de uma situação. Mas tem, não é? Não tem. Nada. Aqui, nada. Tá? Bom, você pode fazer um espelho dado só para lá. O que é isso significa? Muito. Então, a grande dica é essa. Cuidado, controle, detalhe, respeitado e tal. O engenheiro vai chegar para você e nós vamos fazer uma caixa de bomba, 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 espalha. Tá? Bomba sobre melas, toca bem, baratinho. Elas não quebram. Quando ela quebrar, acabou. E o que que faz quebrar? Ela cansa, né? É o tempo. Eu tenho. Tu, eu tenho. A idade. A idade. É, é, é. Acabou, acabou. Até logo. Agora isso, não tem nada. Tá. Existe uma manutenção de limpeza que é extremamente simples. Eu vou pedir, agora que a gente for fazer o nosso coffee break, eu vou mostrar para vocês como tá uma bomba. Tá? É extremamente simples. Fechou? Tá, o senhor. Não precisa nem tipo de telinha para proteger de dar sujeira. Precisa. Vamos lá. Num espelho d'água, é essa a história. Aqui, debaixo, tem placas como essas. E a bomba tá acoplada aqui. Tá. Uma bomba de 650 litros hora. A água, bomba, as placas, pedrisco, 5 centímetros em cima das placas. A água passa pelo pedrisco para entrar na bomba. Então, ela não suja. Eventualmente, pode acontecer, você tirou a bombinha, faz isso. Depois, vocês vão ver com calma. Acabou? Joga uma água. O segredo tá... O segredo tá... É! Playmobil, né? E isso aqui, você vai juntando uma na outra, uma plaquinha na outra, conforme você quer. O tamanho que você precisa. Você vai... Essas plaquinhas, a gente coloca na loja de água. Loja de água. Tá, pra você ficar... E você põe embaixo de todo o tempo? Não precisa, você põe. Tá? Uma parte. Você perde, escolhe alguém. Aqui tem duas sessórias. Tá? Ali, aquele vaso, por exemplo, é uma experiência nova, que eu tô perfeiçoando em um filtro também. Tá? Ele é um filtro também super natural que acontece. A água tá entrando por baixo desse vaso. Tem grânulos diferentes de pedra, até chegar numa granulometria quase de areia. Tá? A água sobe, passa por toda essa situação, sai limpinha. E ali, aquele... Aquela minhoquinha ali que tá saindo, soltando água, ela tá por gravidade. Só pra tá. Dá pra gente ver isso depois também. Ó, eu vou mostrar aqui. Ah, tá. Ela perde a gravidade ali. Ela faz uma vez, se for, e a gente tá caindo. Isso, dá pra eu pular? Tem mil, mil partes possíveis, tá? A gente já fez assim, caindo no ovo. Mas aí, é... E o cobre você escolheu pela beleza. Se eu tenho mais alguma... A durabilidade. E durabilidade. É interessante falar isso. A segunda, mas atrás, me ligou uma cliente e falou assim, João, eu queria trocar a minha foto. Nossa, o que aconteceu com a sua foto? Eu não aguento mais olhar pra ela, até no manual. Ele tem 18 anos. O cobre, eu gosto dele. É um material que eu realmente gosto disso, de manipular. Não sou só nas fontes, eu não sei se vocês conhecem os vasos que eu faço, Enfim, que é uma coisa mais, assim, sobre encomenda. É uma outra pegada, eles são todos de cobre, são muito grandes. Mas é uma coisa manipulada aqui. Eu faço com martelinho, enfim. O cobre é um material que eu me identifico. Mas ele tem essa questão da durabilidade. Eu vou aproveitar que você tá falando do cobre só pra trazer um caos daqui, que eu não sei se é verdade. Teve uma cliente que comprou uma fonte aqui, e aí ela me ligou um dia, falando que o cobre era um apartamento de cobertura, que tava atraindo raio. Aí eu falei assim, o cobre da fonte tá atraindo raio? Mas cadê o para-raio do prédio, né? Bom, enfim, mas daí ela quis tirar a fonte porque ela disse que ela tava com medo, porque ela tava ouvindo estouro de... é real? Isso é ridículo. É ridículo, tá? Sem imaginar, isso é tudo de um prédio. Porque eu fiquei pensando, não é só no prédio. Se for realmente a praia, é perigoso em qualquer lugar. Imagina os móveis que tem de blancho. Não sei, não sei se pode planta, praia bicho. Eu imaginei que fosse absurdo, né, gente? Mas só pra confirmar. Uma piscina, a praia, a quantidade de ferro que tem enterrado. Sim, claro. E a água... É mesmo. O biquinho da fonte não era o problema, provavelmente. É, tá bom. É, o Garandona tem bem mais metal na estrutura do prédio, do que na... Mas é só. Tá. Desculpa que foi ridículo. Imagina, foi bom que você não sabia. Ela trouxe isso pra mim e eu também achei estranho, né? Alguém chegou lá e falou, olha... Vai que ela espalha. E se você fizeria de cobre, torra a pessoa. Mas enfim... Andar na rua morre. O aterramento dos panamaios são feitos de cobre. Não sei se você jogue eu, mas... Enfim, é outra... Não, tá. Acredito. Bom... Então, cobre é tudo isso. Eu gosto, realmente, de ficar um pouco mais antigo. Ficar mais velho, ele ficava mais... Eu compro. Ele ficava muito certeado. Essa fonte, por exemplo, ali, ela tá novinha. Né? Então, aqui tá homem, tá... Se a pessoa quiser que fique com essa cara, é possível que a gente passe uma mesina e ela fica brilhante. Essa fonte, não é? Eu gosto desse merda. Eu gosto que ela entende essa empresa, que eu entende a gente, 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 que eu entende a gente. Olha, essa é uma bomba de 2 mil litros de óleo. Isso. Manutenção. Você vai abrir ela. Lava. Só tem que tomar cuidado pra não perder essa borrachinha. Quando eu acho. Bom. Então, essa é a história aqui. Uma de 650 litros hora. Olha que você tem duas. Eu tenho duas delas. E a filha é a filha é a filha. Pra você ter uma ideia, essa de 650 litros hora, ela, o gasto dela é de 11 watts. E a outra é de 40 watts. De 11 watts. Quando você começa a pôr suas bombas externas, os garotos, os garotos estão falando assim de meio cavalo. É um negócio de um... Bom. Não, eu acho até que falta de um conhecimento mesmo. Que proporção do tamanho da bomba? Isso deu uma pontinha. Mas com a altura da ponta, a orifício, a minha... Jogando água... Isso aí, você tem que mexer. Todas as bombas vêm na caixa escrito qual a coluna d'água que ela tem capacidade de jogar. Quantos litros hora? Os litros hora, pra você ter a noção de volume, você vai ter que testar. Pra você ver o que é. Eu não tenho como te mensurar. É na prática mesmo. Mas a coluna d'água que ela joga, isso vem descrito. De 60, 80 centímetros, né? A potência dela vai crescendo, mas a coluna d'água vai subindo. É a coluna vezes o volume de água que ela tem um diagramazinho. O que é, pra mim, extremamente importante é assim. A fonte, ela não tem um efeito só estético, né? Ela também identifica muitos ambientes. Muita gente pede pra pôr em varanda. As pequenininhas de mesa, que são desse tamanho, pra dentro de casa, principalmente agora no diagrama, o pessoal adora, ele compra a mesa. Porque você tem que recorrer a água que a água já adora. Então, você tem que ficar recondo, especificar recondo da água, a água, assim, uma vez por semana. Você vai lá e completa. Eu tenho a pequenininha. A vez que você me dê uma desse tamaninho, assim, ela baixa por semana, um mês, dois meses. E aí você vai com o ambiente, se não tá. Aí você vai com a noite, vem o ambiente, né? É, porque ela tá aumentificando e tal. Mas tem uma outra coisa que é fundamental nas contas, que é a história do barulho. O barulho, eu tenho aquele que os barulhos das contas, que você tá gravando, que, ao invés de te relaxar, que essa é uma outra função, tá te grito. Por isso que você fala assim, né? Aquelas piscinas, aquelas piscinas que têm cascadas, você fala assim, A gente vai com o ambiente, né? Às vezes eu estressei com um restaurante, era uma coisa estranha. Aí você fala na cachoeira da chapada. Você vai conversar, você vai conversar, você vai conversar, o barulho de falar algo. É, isso é uma outra coisa. Até mesmo, você fala assim, quando o cliente fala. Olha, você vê que você tá gritando. Olha, não faz muito, ó. Tô fazendo barulho, porque você não vai, 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 você não vai. Imagina uma família de italianos conversando lá. Isso, eu considero, como é assim, um dos pontos fundamentais. Você tem que ter, nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, você vai conversar, né? Pra mim, já tá um pouco demais. A frente, tem uma coisa também que é meio lúdica. Quando você vai levantar, não importa, mas dá um lugar aí. Olha o barulho. Uhum. Aumentou. Só mexer na regra. Então, assim, ó. Que mágica. Então, esta fonte, que ela tem uma queda mais alta, a gente sabe que tem que ter essa pedra. A pessoa pode querer mais ou menos. Aqui é um ambiente aberto. Se você pôs numa varanda uma fonte dessa, fechada, com os dois de vidro, você não vai. Então, aí você precisa ter possibilidade de regular esse barulho. Isso acontece em qualquer lugar. Você mexe no bico, você aumenta, você abaixa, você não vai. E faz muita diferença, né? Então, assim, precisa prestar muita atenção nisso. Eu achei que pode ser contrário, pois, que é uma coisa que eu vou relaxar e que nós acabamos esperando, tá? Algum produto, um produto, um produto que ele se falou, você vai saber mais ou menos depois, assim, tipo... Testando a perna, você coloca as plantas colocadas direto, como não vá, ou em sacada, ou não vá. Tem várias situações. Lá dentro, depois que você está fazendo olhar, tem uma preta grande da minha, que é totalmente hidropolítica. Então, essas hidropônicas normalmente funcionam mais para sombras, a Lucácia Amazônica, a Jibóia, a Antúria do Sol, não é? Olá! Você vem me ver, vai pagar a mídia. Ele veio bater na foto, tipo, eu fui. Tira a foto, deixa eu ver a foto. João veio, peraí. João veio, KTB e João veio, estão os dois na foto. Eu te estrago, João, pode ir. Pode ir, João. Ele veio e já foi. Simbônio, vai super bem. Depois a Gabi, a gente fica acostumada com como é Gabi. A Gabi vai falar para a gente das opções de água, né? Estou sabendo que vai ter até um cinho específico disso. Sobre o quê? Sobre plantas de agonia. Ah, legal. Depois você vem da onde? Você é legal. Legal. Essa moda, né? Agora, todo mundo que é tanto cultivado em água, que facilita para a bunda. Mas, gente, sabe que é um desespero? Você posta um negócio desse? Aí, todos os haters do mundo, que é dengue, mosquitos, sua louca e cusco. É, gente, você troca água duas vezes por semana, uma hora, boa, boa, boa. Gente, eu tenho cheiro de gordo, viu? Ela está sendo um dia de... Socorro! Eu fiz uma sessão inteira aqui de hidroponia. Eu cansei de responder essa política. É, exato. Você tem um vaso de flor com água em casa. Não pode mais ter flor, né? Eu vou tomar de novo alguma coisa. Mas é que é aquela coisa recorrente, né? Toda hora. Mas como é que acontece? Até as bromélias sofreram. As bromélias e joelhinhas. Até as bromélias sofreram. Troca água não. Não é problema nenhum. Você pode, inclusive, com umas gotinhas de... Sim, de água. Cândido. É, água dentária. Cloro. É. A cara que você foi para lavar a salada. É, não. Não, não. Tudo dá certo. É, mais enfim. A pessoa sente melhor. Ela acha que está tratando, né? Você fala isso. Ela sente que está tratando que é tudo certo. É mais? É. Bom, as opções. São por muita gente que não... Vamos combinar com as pessoas... Ou tem que gostar muito de planta. Ou... Tá, que é a do rai. Ou a do rai. A do rai ou a da dente? A do rai. A do rai. É, o rai. A do rai. Continuando aqui o seguinte. O cateiro que você perguntou. Outras já não. A do mini-parco de o rai. A do rai. A do rai. Mas aí estão colocados no rai. Colocados eles no rai. O que eu faço é pegar o rai. Com as laterais dele... Então, tem as duas situações de barco. Por exemplo, essa costela aqui, olha o vasinho que ela está. Então, dá para ver aí, não? Dá. Aquele vasinho, puta, ela caiu. Olha lá. Sim, o menor exagero. Então, mas tem as situações que você deixa submerso lá e tem o sino que fica. O papiro, por exemplo. A sombrinha. Mas se ela tivesse submersa como aquela sombrinha ali, também não teria problema. Submersa assim. A laminazinha é de brincar. Uma laminazinha de água. Uma laminazinha. Uma laminazinha. Uma laminazinha. E uma laminazinha. Uma laminazinha. Essa que dá. Essa que dá. Aquelas ali, olha. Mas tem as duas situações. E essa moedinha não dura muito? Essa é a fidura. O que eu fiz de errado? A moedinha? Moedinha, água, água pré. Todas essas aquáticas, flutuantes, é sol. Meia sombra, a salvinha, que é essa moedinha, ainda vale. E ela, fecha. Essa é a conjuntura, fecha. A gente tem que pegar, atirar e jogar fora. Mas é impressionante. Se às vezes a pessoa ficar achando que uma fonte como essa, porque as flutuantes eu acho mais bonitas. Elas se mexem, a pessoa vai na varanda fechada. Não, não vai rolar. Ela vai durar dois, três meses. Não, não custa nada. Coisa simples. Já sabem, quando precisar, vêm buscar no alivete que eles estavam fora. Essa é a pataquinha que me toca, né? De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, eu tô precisando da moedinha. Aqui tem geração espontânea. Nós estamos na nossa. Ah, por exemplo. Como chama da moedinha? A moedinha, a moedinha, a gente tem esse nome. Salvinha. A água pré e a farsa, por exemplo, nem o dedão aqui. Bem, os peixes comem. Ele come a raiz? Ela come. A água pré, principalmente. Então, eles comem, a gente põe. Se eu puser ali no vaso, quando o meu curso tá separado deles, elas ficam lindas, vão crescendo e tal. Olha a minha linha. Não, não, não. Mas enche. Tranquilas. Eu fiz uma ponte com o seu churrajado. O sol vai proliferar isso, né? Olha, é que a gente já voa ele toda essa semana. Mas a gente leva ele a cada dois anos, em meio, três anos. O que é limpar? Plata limpar? Tirar, trampa, secar, trampa. Tirar toda a água. É que a gente, porque eu não trocava, e febrisco, sei lá, 15 anos. Agora eu não enjoei, falei, boa, dessa vez eu vou fazer preta. Tá? Mas a gente tinha os perentes, lava, lava, lava. Lava toda, tá, entendeu? No verão eu tenho um pouco mais, mas se você quiser violizar o fundo, vai ter um pouco de cor e que faz parte nessa situação de ponte do peixe. Principalmente na pescada, eles pastam, ele vai lá e tem que mexer no mundo, que é uma coisa legal, porque quando ele mexe, sobe, 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 sobe. Mas a gente usa mais os seus livros, mas... Olha, o de Rio, tem o Campos do Jordão, que eu uso, não tem nenhuma, mas eu costumo usar também, que ele é mais claro, um pouco mais claro. O peito pretinho, ele é o peito pretinho? É, esse é o peito brisco, é basal. É, o peito preto, por favor. Então, eu tenho uma coisa, então, mas se o maior, se pegar o maior, se o peixe, só a bombinha, a circulação dessa bombinha, só que o fone é de baixo? Mas, nesses casos, quando é só isso, eu recomendo pôr um pouquinho de cloro para você. Ah, tá. Porque a sol, só a circulação da bombinha, vai... Se ela tiver o sol, vai criar a história da alma, tá? E aí, você tem que pôr o pó, vai bater os outros filtros, porque não tem frequência nenhum, você pôr um pouquinho. Essa dosagem do pó, né? Cuidado, porque é sinal... Por exemplo, o espelho d'água... O espelho d'água desse tamanho, a gente põe assim, meia, se tinha um cosco, aqui era meia xícara de chá de cloro, uma vez por semana. Meia. Aqui, o que você colocou embaixo... As placas. As placas. E mais aquele fruto que é uma... Você colocou lonta, né? Tá direto na... Não, não, aqui tem uma alvenaria, que já tem 20 anos e tal, que tá impermeabilizado, na época, com o velho da chá. Até hoje, 20 anos? O Paganda, PIT. Já vai ligar lá, a bala da moda da moda, deixe a ver isso. Valeu! Porque ninguém comprava de novinho... Ninguém compra mais. Abreta. É o mesmo. Algo mais. Essa bombinha você coloca aqui, elas são ligadas, a bombinha é ligada no palinho, né? E lá, que não tem ponte. É só a bomba, então? Não. Tem um palinho ali. Aqui a gente muda toda hora. Também naquela ali em cima, por exemplo. A gente faz ela desse tamanho. De meio, de meio. É que tem. Às vezes a pessoa que a gente fala assim. Ah, a gente sobra, eu morro, não sei aonde. Ah, eu quero levar agora, né? Mas a gente muda. Mas a gente muda. Você não está vendo a arquitetura de cima. Eu te mostro. Tem um cano entrando dentro desse vaso, indo lá pra baixo. Não é que ele entra por baixo. Senão a água sairia também. Então ele entra aqui de cima, vai até o fundo do vaso. A bomba está jogando água lá embaixo. E aí essa água enche o vaso, transborda assim. Aquela aguinha que você está vendo ali, é um pedacinho dela. A maioria está transpondendo do vaso. Entendi. Tem. Tem. O volume de água... Mas vamos ver. Se a gente não colocar nenhum tipo de caída da água. Não quero rir. Só a bomba... O que está mais legal para você fazer? Ela cai. Ela oxigena muito mal. Mas se eu deixar a bombinha por dentro... Vai, mas não vai ter o mesmo resultado. É legal que ela escorra do... Aí realmente ela oxigena. Isso é para peixe, mais uma vez. Não coloca peixe. Isso é para planta. 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 O movimento vai resolver. Mas se você puder pôr uma queda, mas tem muito melhor. A gente vai fazer aquela escura que está lá. Tem que ter uma queda. Aí ela... Quando ela entra na água, ela oxigena de novo a água. E vai fazer uma oxigenação de água. Quer ir fazer um puff break e a gente volta aqui para mais papo? Vocês vão lembrar depois, a distância de perguntar. A gente vai ver as... Vamos ver tudo. Tá bom. É. Quer ver? Vamos ver depois? Então vamos comer. Vamos, vamos. Vamos pedir para... Ah, não. Ela mandou esperar. Ela mandou esperar. Ela mandou esperar. É. Então, espera. Eu vou fazer 3x menos. Por exemplo. Carpa. Uma longinha. Essa aqui? Essa aqui de 100 e 150. Tem que ter. 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 Tinha um homem de gata. Socorro. Tinha problema do sol, da água, da lana, da lana. Ele tinha. Opa, a gente vai ficar. Olha só isso. Aproveita de filmar aqui. O que você está? Eu vou vir lá. 50. Você tinha 40 centímetros? Olha a minha casa. Desse tamanho. Eu fiquei doada. Fiquei doada. Doou com o lado do amigo dele. Nossa, gente, gente. O negócio ficava alto. Aí ela cresce. Ficou. Não sabe. Não doado. Mas era 40, não era 60. Eles falam 60. Quem vai, quem vai. Primeiro que ela não reproduz, né? Ela não se reproduz. Em ambientes que não sejam naturais. Não tem, não. A casa não tem essas coisas. Aí é a deciminação. Socorro. Então, é que quando você vai falar aqui dos olhos, ele fala que não dá certo. Não é que não dá certo. Talvez no tamanho que você queira, que ela é máximo. Fica desse tamanho. As que estavam aqui antes de vocês chegarem, eu estava contando, tinham duas aqui que ficavam idosas. Isso aí. Uma carta que a melhoria tem que enxergar. Nossa. Gente, ela é uma idosa. Ele estava contando que ela fica velha e começa a ver se não vai ficar no lugar. Foi nunca muito diferente. É, porque eu não saio. É, porque eu não saio. Vai perder e dá... Ô, Timon! Quem combina bateria quando a pessoa não tem, quer que ter uma... Tem que ter um ponto elétrico perto? Vai ficar meio... Ai, seria bom, né? É, porque a pessoa quer ter uma... É, e não tem a tomada. Não, não. Ainda é necessário? Ainda. Ainda é necessário. Uma coisa seja mais. A privacidade. A privacidade. Acho que a gente está aberta. Vocês querem uma outra coisa? Vocês vão ver. Os banheiros estão para água. Barro. Onde estourou uma doutora da Sabesp. E essas duas pontas a gente foi enchendo tudo de um barro. Mesmo assim ela me foi. Ela não está igual aquela. Igual as outras. Mas está bonita. Você ficou ontem. Você vê que ela tem uma... Ela está mais curva do que é o normal. Mas a água está puxada. E ela vai limpando. A água está puxada. Às vezes a água está puxada. Você tinha duas só? Não. Não. Não tinha várias. A gente tinha só duas. Tinha duas cremas. É. O espelhado aqui vai ser muito antigo. Não. Agora ficou dez anos. Dez anos? É. É isso. Não reproduzem a gente artificial. Dez anos. Aqui é uma história curiosa. Foi feito só pra dar umas plantinhas para fazer meus bichinhos aí. Minhas fontes e tal. E a gente vai pôr as aquáticas aí dentro e os alegrinos vieram grudados na raiz. Alguns dos que estão aí são desses que vieram realmente nascer eles não nasceram aí porque já vieram a alegria se envolver no nome vem do dado pode ir? pode, pode a gente fez uma a gente fez um vaso alto colocou lá uma vasca água uma pedra uma um fio só que assim o alface d'água vai soltando as saídas né e aí ele entove acabou então por isso que você tem que ter um sistema e aí o alface d'água só na parte de cima aí ele solta os pedacinhos que aumenta é tão fácil e aí o problema é depender do cliente aí 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 e aí é aí Existem aqueles clientes que falam assim, olha, uma vez por ano vai lá, tira tudo de dentro, limpa o orteio. Vai lá, limpa, zera a ponte e tal. Mas é, bom, para aprender a limpar a bombinha. Se não, é, tem que ser escravo. Vamos lá, gente? Agora a gente já volta. Se você chegou, nós vamos embora. Fica aí. Não, a gente abriu aqui na Rua dos Pinheiros uma loja que vem de suculentas, plantinhas, uma banca. Vem em frente dela inteira artificial. Não, e quando as pessoas falam, mas eu não percebi que é artificial. Ah, mas a gente vai ver. A gente não faz nada. E o problema é que a gente não tem um vício, não tem um vício, não tem um vício. É aquela coisa meio opaca, meio empurrada. A gente. A gente, verdade. E aí eles falam dos verticais, né? Porque agora tem aqueles verticais que não são nem um acórdio artificial. É um preservado. É um preservado. É um hidratão. Mas eu tenho a impressão que ele tem toda a mesma cor. Parece que eles usam a mesma tinta. É a mesma cor, é homogênea. É, então, por mais que eles chamam dos pés, o verde é o mesmo. É o que eles falam das manutenções verticais. Mas eles dão o contrato de manutenção de limpeza desses. Não, não é verdade? Não, mas a manutenção deles é tirar pó e trocar a garra. É. E custa o novo. Porque o garra quebra. Mas você sabe que tem uma notícia boa, que é assim, né? Essa geração milênica. E a gente sente isso aqui. Verdade. E o pessoal da Lula, que são nossos clientes, e eles perguntaram umas pesquisas feitas nos Estados Unidos para visitar dados que plantam. Vocês já viram o conteúdo disso? Sim. É uma lenda. Simplesmente uma lenda. E eles entrevistaram vários CEOs, que agora é tão bem real. Que é interessante de ver. Mas vem aí uma geração com um interesse pela planta, que nunca se teve antes. Tanto que, assim, a gente tem sondagem de pessoas, empresas grandes que vão fazer o meio do verde. Tem muito no meio do verde. Não é difícil. Eu queria fazer o gin, não sei o quê. E tem que ter verde. Tem muito verde. Mas você sabe que eu acho que talvez essa onda do artificial, que a gente está um pouco citado, um pouco dessa coisa de China. A gente acima de 40 anos. E o pouco do país é um pouco acuridão. Sabe aquela coisa que eu uso? É o pessoal mais acuridão. E é aquela coisa do país subdesenvolvido, que é aquela coisa fácil, que não tem cuidado e que não tem essa percepção de valor. Que essa galera nova, ela quer. Ela quer uma plantinha, que ela quer saber o cuidado, que ela quer saber o adulto, que ela quer saber por os dedos, que ela quer dar nome para a planta. Ela compra um e fala assim, posso plantar, vem plantar, vem plantar aqui, fica ali. É, o meu Deus que já está lá fora e vai chegar para cá. Eu já lembro que tem oito anos, ele tem coração de cá, tem quantos sacos tem nome. Não vai no supermercado, não vai me pôr. Então, não vai. Eu acho que essa reserva comercial não vai ser servidor. Ah, é, 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 é o novo pet mesmo, que nós temos isso aqui. Ô, Ju, senta para cá, olha, está no sol. O de longo que eu acho que os milênios é que eles têm essa coisa muito forte do propósito. Não faz, não tem propósito, não faz o menor sentido ele ter uma coisa de clássico. Sim, se não tiver um porquê, é uma porquê. Porque é uma coisa da sustentabilidade, da natureza, da natureza. Um CEO de uma dessas mega empresas que vendem pela internet, você compra hoje no Estado e recebe a planta em casa. E ele diz o seguinte, que a maioria das vendas, ele vende a plantinha no vasinho de plástico e o kit para o cara plantar. Ele tem a opção de receber já plantado, pronto, direitinho. Mas o que realmente vende é a planta no vasinho de plástico com o kit para ele plantar. E tem quase as instruções de plantio. Então é uma interação completamente diferente. Quando a criança andava e via uma flor de hibisco, você arrancava para fazer aquele negócio de cocô, de chaçaia. E as crianças não arrancou nenhum. Nossa, nem uma planta dela. Que vai doer. Não, é outra. Não, não, não. É outra. Não, mas assim, ela viu uma criança e ela falou, nossa, uma criança malizada, tinha, sei lá, 5 anos, ela viu uma outra criança arrancando a flor do jardim da escola ou de não sei o que. Então, é, tudo está mudando, evoluindo para nós. Uma coisa evoluindo. Não, como eu vejo criança aqui com a mãe, criança aqui, né? E a terceira. É, não, e ela veio porque ela quer montar um carro, porque ela quer uma suculenta, ela quer um chave. E essa história agora de que também é o seguinte, a planta embatiu a casa, né? Essa coisa do urban jungle, a planta saiu da varanda do apartamento, foi para a sala, da sala, da sala, já está no banheiro, no quarto, cozido. E é interessante porque eu comecei a ver muito, não sei se vocês viram uma pesquisa, a NASA fez uma pesquisa em 89, que eles precisavam descobrir algumas plantas para a correstação espacial. Entendeu? Agora, quando aquilo lá saiu, ninguém deu muito bola. E agora, esse negócio está de novo, assim, como se fosse uma super novidade. Mas não é essa geração que está atrasando essas informações, né? E do quarto você pode pôr planta, que não é, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Então, é, é bem legal. Acho que tem uma consciência se formando, que vai ajudar o nosso trabalho, assim, bastante. E eu acho que o paisagismo em massa vai começar a também durar. Ah, mas não é. É aquele jardim maior, vai começar a ter aquela coisa mais, de novo, uma coisa mais de cozinha, menor, de canto, misturas. Eu acho que as pessoas não vão conseguir ter a... Isso é porque os espaços... Tem um caso de campo, o caso de campo, os filhos desse cara, mesmo que eles não lhe darem, não terem que pagar. Isso. Os custos daquela casa, para não ter dinheiro para bancar uma casa de campo. Daqui a pouco as pessoas têm mais carro, os imóveis, e vocês viram isso? Eu não tenho mais garagem. Porque essa coisa de hotelaria, meu marido trabalha, vai ser assim. Eu quero um pacote de um apartamento de limpar. Então, eu vou pagar um X, como se fosse um carro, um aluguel de um apartamento de limpar. Agora eu vou fazer. Então, agora eu quero um apartamento de limpar. Então, agora eu vou pegar aquele pacote, como o pacote de celular, pacote de vivo. Agora eu vou pegar o pacote de dois quartos. Ah, não. Agora minha família aumentou o que é de três quartos. Então, agora eu vou pegar o pacote. Entendeu? Tem muita gente nua aqui agora. Mora um tempo ali, mora lá. Aqui eu já botou móveis, lançou móveis. Vai ser o... É B&B, vai ser mais naqueles. Hoje, amanhã, você quer outro, você troca o seu sofá. Aí você não vai comprar mais um sofá, vai ajudar o sofá, vai dar coração. Acabou. Tá feliz. Ah, tá feliz. Mas as pessoas vão durar muito mais. Eu também gosto. Então, o seu cliente vai ter esse preço. Se você não me for fiel, você vai ver por 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Então, os dados vão ser menores, mas eu tenho a gente. E a gente tem que ir acompanhando isso, né? É. Porque a gente tá num momento assim, né? Que a gente tá vendo mudanças muito... Da água pro vinho, assim. Errava. Errava. Você vê? É, meu Deus. Os adolescentes, eu tenho alguns amigos, né? Os filhos são adolescentes que eles falam, não. Por que eu vou estar ter carteira? O motorista? Quer dizer, nossa, o nosso sonho era. Eu não quero dirigir o seu carro. Eu não quero dirigir o seu carro. Eu não quero dirigir o seu carro. Eu não dirijo o seu carro. Eu não dirijo o seu carro da família. Olha, a minha filha casou. A primeira coisa que ela disse para o pai, meu carro, não quero mais. Olha isso. Eu não quero mais. Antes era assim, papai, vou me dar, me dá um marinho. É, não, não. Eu não tenho necessidade de dois carros. Não quero carro. Eu não quero ir embora assim. É, gente. É, gente. É, gente. Para melhorar. Porque a gente não tem notícia ruim, né? E tem notícia ruim. Pô, a verdade. Mas, ó, e é uma boa notícia que a nossa profissão, nesse, nesse, nesse lugar, é uma coisa que antigamente o pessoal dobrava os preços e agora não tem nada que serão. Então, é, e aí o que acontece? Como no Google, você mora e não tem a caça de preço. A pessoa vai lá, digita, joga de cabeça, aparece lá o preço. É, não é bom. Agora, ao mesmo tempo, a classe C tem acesso. A gente também vem querendo, às vezes, porque assim, todo mundo quer mais que a gente é a mesma coisa. Guardar das devidas proporções. Então, há mais gente, vamos ver. E eu acho que também, ele já valorizou mais a sua percepção de trabalho, do paisagista. Essa percepção e essa sensibilidade, né? De você montar esse dia a dia pra ele. Os clientes mais jovens sabem que você é o profissional, não é aquele que sabe, chama, sabe. Eu quero só ir lá comprar já, muticamente. Ah, isso eu não tenho, mas eu entendo de plantas também, eu entendo, não sei o que. Então, você não vai ganhar na planta, você vai ganhar nisso, né? Essa é a sua percepção. É, gente, eu acho que aqui é uma coisa, também, assim, quando eu falo pro pessoal, pra mim, o que vocês estão vendo? A gente não tem de planta, não tem de planta. Você vem de um conceito, você vem de uma criação, uma estira de bem-estar também. Bem-estar, pra mim, a planta é o subproduto que eu mostro. Mas são os itens, né? Veja, é assim, o pedreiro que vai fazer essa parede, ele vende tijolo. A planta é parte de um contexto muito maior. O que é que é que é que é a planta. É orientação, é conceito, é bem-estar. O que isso vai se proporcionar em casa? É muito mais. E aí Nossa gente, o Emura agora Co base, pet shop E mesmo, o Emura E R$ 7,00 O musgo Essa outra chilena aí Como chama? Sou de marca Todas com garba Negócio Nenhum E gente, o Garden O preço Já viu o Garden É igual para a Massa É, esses preços de Garden Outro dia eu fui fazer dois vasos em casa Aí eu pensei Você é asa? Eu peguei na Leroy Estacionamento, carregador Eu conheço o preço de plano Então assim, pra você fazer Dois negocinhos hoje em dia Realmente não precisa Uma coisinha pequena Não precisa mais de um seasa De um paisagista As duas maiores tocas Que tem no Holambra De quem é? Já pensou, gente É É lógico que é mais barato que seasa É É Uma cliente Uma cliente minha A gente foi hoje Antes de ir pra casa A casa dela virou um vandalho Eu cheguei na casa e falei É um sonho, tudo pendurado Promoção na Cobase 89 a vanda Eu fiquei desesperada Não é vandinha não Não É A gente não acha no seasa A banda polêmica Não, não acha Não, não acha Não acha E elas ficaram meio queimadinhas pela diretoria da Casa Cor, porque eles mandaram trocar, elas não jogaram, ficou lavanda, e era um lugar que dava pra ter a vanda, e ela só fez a nossa inteira trocar em uma vez só, e elas tinham deixado uma puta grana, e ela não custava nada. Até porque ela acha que ela não é barata. Pois é, ela é delícia. Eu acho que tem essa coisa da experimentação. A primeira vez que eu vi as mulheres, quando eu tava na casa de um bicho, eu também esqueci um vaso, umas espadas lindas, uma espada de São Jorge, uma doceira, assim, na água. Eu falei, não, mas esse aí vai morrer. A empregada foi super. A gente faz um ano. A gente tem no jardineiro, eu acho que mais tempo até. Isso há muitos anos atrás. Eu nunca mais esqueci aquilo. Eu voltava lá. É lindo. Eu tenho uma espada de São Jorge e uma paninha na minha mesa. Uma babosa. Porque a princípio eu não gosto de água. Eu tenho uma amiga que tem na mesa, a Ana, na mesa dela, todo o centro de mesa dela tem vários potes de vidro, mas ali é a cuca. É. Falta da batata dela. É. A batata dela. É. 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 O que você põe mais nesse pânico, que é a sombra, o que você usa mais? Nas fontes? É. Olha, então, aqui você tem quase todos os exemplos. O guerreiro é o senhor. É assim. Sol, sombra. Pouca água, muita água, pouca dúvida, muita dúvida. Ele vai se ajeitar. Vagabundo. Eu uso muito o lã de bambu, né, a draceninha, se colocar sujeira. Pau d'água. Tá vendo lá? As bacias cheias de pau d'água, ó. Então, o pau d'água também dá pra pôr na fonte, fica bonitinho. O meu, a minha acho que tá num espaço pequeno também, suponho, não foi? Não é? O meu, acho que tem uma dúvida lá de Lírio. Até também foi outra surpresa. O Lírio? É. Ah, o Lírio. O Antúlio, o Lírio. O Antúlio. A Alocácia Amazônica lá, ó. Tá ali atrás da Ju. Aponta aí, Ju. De boia. De boia. Olha, com o Ian e Fred. Aliás, ontem eu fiz uma postagem, disse que tem gente pra pintando. Ele gosta de muita água e ele é dessa família. Eu ainda não pus, mas deve ficar super bacana, só que ele gosta de sol. Então, vai ter que ser, eu até vou pegar uma muda pra pôr aqui no sol pra ver o que eu quero. Que cresce muito. Na água ele fica com a folhona, então a fonte não pode ser de beira. Ele adora a água. Será que não fica desproporcional, né? Tem que ser uma fonte. Tem que ser uma fonte. Tem que ser uma bela fonte. Bacana. É. Mas é uma coisa que... Foi uma coincidência. Você perguntar e ontem eu... Eu quero, eu vou fazer essa experiência com ele. Ah, uau. Esse cara desse tamanho aí tá ali. É. É. Tá, custado. O Guaimbe tá certo. Um vaso. Eu não sei quanto tempo. Mas eu acho que precisa muito tempo que ele vai ter. Se você traz a bacia, para a gente ver as proporções, a gente faz para a bacia. Mas é legal ter a bacia. A não ser que você fale, não, é tanto de diâmetro, eu quero aquele, exatamente. O meio também é feito, principalmente, mas o equilíbrio, aí complica. Dentro desse igualmente, esse suposto igualmente, está passando de grande cola. Então, eu tenho que serrar o meio, fazer uma cava dos dois lados, tanto. A escala seria maior também, pelo menos que esse meio de grava. Mas aí, é uma coisa sob medida mesmo. Tem que mandar, cortar, abrir, e tal. Como você chama de dormente? É dormente, como você chama de dormente? O ponto de dormente é assim. E sempre com madeira de lei, não pode ficar. Fica aqui de frente para a câmera e roube o seu solo. Fica aqui de frente para a câmera e roube o seu solo. Se você quiser, você puder expor o sol rolar. Porque como a granulometria dele é muito maior, passa tudo isso. Então, para as claras infiltrarem, você tem que pôr uma camada de centímetros de pedra e escolar. Depois, você pode pôr o seixo por cima, se você quiser. Com o tempo, eles vão se misturar. Uma questão de gravidade, o peso do seixo é maior. O bração da rua. Eles vão mudar de lugar. É isso. Ok? Eu quero falar duas coisas. Vai. João vai falar a segunda, eu vou falar a primeira. Eu vou falar? É, falar da expo, do encontro. É, que a gente tem dois convidados. A Gabi já chegou, tá chegando, assim, tá chegando no portal, já. Vou considerar que já chegaram. Já chegou. A gente tem dois convidados, assim, que ainda não conhecem o portal. Eu só queria contar um pouquinho que o Papo de Paisagista, na verdade, a ideia é de um portal colaborativo. A gente vai, eu falei um pouquinho com vocês já, mas que a ideia é fazer troca. Enfim, todo mundo aqui já tá. Podem falar um pouco mais também, assim, eu tô sentindo que a troca tá bem rica, assim. Não tá uma coisa cansativa de grupo, porque às vezes a gente fica em alguns grupos que fica cansativo, mas eu tô sentindo que tá todo mundo respeitando essa coisa de estar num grupo e postando só coisas mesmo interessantes e ricas de conteúdo. Se eu tiver errado, eu acho que seja um colúdio. E a ideia é fazer eventos, encontros, pra comentar o setor mesmo, né, de Paisagista, pra se unir, pra gente conseguir fazer isso que a gente falou aqui, de fazer o setor crescer e todo mundo poder usufruir disso, né. Eu falo que é colaborativo porque a minha ideia com os planos e projetos que eu tenho pro portal é que as pessoas realmente possam usar o portal pra ganhar, inclusive financeiramente. Então, assim, lá na frente eu quero que todo mundo possa subir uma videoaula. Se você tem uma coisa pra compartilhar sobre um tema, você quer fazer uma videoaula e quer vender no portal, você vai ganhar em cima dessa venda. Então, todo mundo que estiver colaborando, de alguma forma vai estar ganhando. Eu espero que a gente chegue nesse dia logo. Mas, a princípio, tem algumas coisas que já estão ativas, como esses encontros técnicos, que esse é o primeiro. Obrigada, Pais. Obrigada, Diogo. É o primeiro. E outras coisas, como visitas técnicas que a gente vai fazer e tal. Então, a gente tá com uma turma de assinantes, que a gente tá chamando, que acertam uma mensalidade. Agora, conseguir, gente, aproveitando pra quem tá aqui, conseguir oficializar o negócio do pagamento pelo próprio portal. Então, não vai mais ter aquela confusão que tava de link de simpla. Você entra, você vira sócio. E aí, naquele dia que você ficou sócio, daqui a 30 dias, automaticamente, te lembra uma cobrança e não precisa mais ficar entrando e tal. Porque foi uma tarefa de um mês, difícil de resolver, mas tá resolvido. Então, vai ficar prático também isso. E aí, sendo assinante, sempre tem vantagem, tanto em desconto, em evento, quanto, às vezes, alguns eventos gratuitos, que a gente vai fazer só pra quem é assinante, tão fechado. Então, a ideia é você receber esse retorno rapidamente do investimento mensal, né? E sentir que tá valendo a pena, às vezes, em um evento, recuperar o seu investimento e a gente poder se encontrar, poder trocar e tal. Uma das coisas que a gente vai ter agora, o próximo evento, é a visita na sexta-feira que vem, que vai ser na Forte Jardim, no jabuticabeira.com.br, que é um viveiro que é do lado da sede da Forte. A dona do viveiro é até parente do Everaldo, que é o dono da Forte. Então, eles vão estar todos juntos com a gente lá. A gente vai receber duas palestras na parte da manhã, sobre a importância da nutrição das plantas, e a primeira, e a segunda mais focada em frutíferas. E aí, a gente almoça junto e depois vai pra o viveiro com os proprietários, porque eles têm muitos, muitos tipos de espécies de jabuticabeira lá. Então, eles vão dar uma palestrinha também sobre jabuticabeira e a gente vai rodar o viveiro com eles, pra conhecer e tal, e voltam pra São Paulo. A gente vai sair tudo junto daqui, normalmente, numa van ou um micro-ônibus. E esse evento eu abri ontem, depois eu vou mandar pra vocês. Então, a gente tem esse grupo de WhatsApp fechado, que tem todas essas trocas. e esses eventos que eu tô, devagarinho aí, organizando. Então, obrigada pela confiança de todos. E aí, a semana que vem, a gente tem um outro evento muito importante também, pra quem ainda não sabe, da ANP, que é a Expo Paisagismo, que é a nossa feira. É, na outra, desculpa. E a gente tem muito que prestigiar, porque, assim, se essa feira não for pra frente, a gente vai ficar sem feira no nosso setor, porque é a feira que veio pra... Acho que muitos lembram da Fia Fora, né? É, aí o João fala. Fia Fora terminou, e aí a gente se viu ótimo de feira. E até pro próprio cliente, um mercado que não tem uma feira, não tem uma novidade, não tem uma novidade, não tá organizado, é ruim. Então, a ANP foi atrás e pô, vamos atrás de uma feira e tal. E quem encampou essa ideia junto com a gente foi o pessoal da revista Paisagismo e Jardinagem, que já não tem mais, né? E que nos apresentou o pessoal da Francau, que é um pessoal super sério. E aí, esse pessoal também já existia naquela feira Expo Lazer, que a gente vestia de papapá, e a gente fez, que é super forte, Expo Lazer. E aí, a gente entrou com, primeiro, um pilotinho, com o setor verde, vinte da Expo Lazer, aquela bem pequenininha, mas fizemos um primeiro encontro da ANP, trouxemos a gente de fora e tudo mais, que é um congresso. Foi super legal, foi super bem-vindo, teve jantar de network, então as pessoas realmente se encontravam, tantos expositores, quantas pessoas participaram do congresso, então isso deu uma mexida legal. E quando acabou a feira, a gente fez uma avaliação, e o pessoal da própria campanha, passou e falou, não, vamos em frente, vamos criar uma feira, então. Então criamos a Expo Lazer no Brasil. A Expo Lazer no Brasil vai acontecer agora de sete... De sete, de sete, de sete, de sete... Não, a feira começa às sete. A feira começa às sete, e o encontro ANP é de sete às nove. É, tá em volta. A KT é uma das palestrantes, em qual que é o seu dia? Dia oito, onze da manhã. Vai falar sobre mídia... Sobre mídia digitais, sobre a apresentação de projetos, e com o tecnológico... Então, assim, na verdade, a gente luta com todos os nossos fornecedores, amigos, para participar mesmo, porque, de fato, o mercado está sem feira. Essa é a feira. Então a gente tem que ir. Ela, obviamente, é uma embrião, tem que ir crescendo e crescendo, mas precisa muito do apoio de todos nós. É, a gente precisa estar lá, gente. A gente tem que... Precisa estar lá, precisa agitar, e precisa também estar no encontro da ANP. Porque, afinal, a força que a gente faz de trazer um profissional qualificado, para falar para a gente, tipo a KT, né? A KT cobra muito caro. A KT cobra muito caro. Por isso que o ingresso está caro. É o cachê da KT. Não, obrigada, João. É isso. É só para cima do peixe, que a gente gosta de um lanche. Bom, a quem não se inscreveu, se inscreve, porque daqui a pouco começa. Então é isso, gente. Obrigada. Falou. A todos, até a próxima. Olha, foi um prazer receber vocês aqui. A todos que gostaram. Todos muito bem-vindos. Pode começar o churrato. Vamos lá. Ah, credo. Bola. A Ju vai indo embora. A Ju vai indo embora. A cebola ornamental, que não é a ornamental, que é colegiça. Eu espero ela sair, João. Você... A Ju vai cair. A Ju, esse é um pouco a seguir. Qual? Porque eu vim esse. E eu vim para a feita. Então, não é esse. A Ju fica a semana que quer. Ah, a Ju é vim. A Ju, esse é um salto. Traz bem. Deixa pra lá. Tira quebra de vida. Esse do dia doce, vai dar a gente. Vai. Vai, porque tem muita gente brigando. Mas tem que ficar forte. Pra poder. Hã? 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 T interfer família? Hã? Hã? Obrigada. A partir de segunda, é isso? É a partir de segunda. E dá pra pagar anual ou tem que ficar todo mês? Dá pra pagar, vai dar. Então agora eu consegui fazer, gente, foi um mês de, assim, de... É mais fácil pagar anual. Só que o que eu queria fazer? Eu queria que tivesse dentro do portal todas as opções lá. A questão de crédito, boleto, e você entra e escolhe o que você quer fazer, entendeu? Se eu pudesse dar um pouco em mês de bater cabeça com a minha sócia, que é a administradora, graças a Deus, me ajudou. Porque a gente faz o portal dentro do ouro de prédio. O ouro de prédio é de Sicília. Agora ela conseguiu. Então hoje, ela falou que hoje é uma micromédica, ela me dá isso. Vai ter lá, tem que você paga mensal, acho que semestral e anual, e vai caindo o valor, né? Vai diminuindo. E aí você faz cartão ou boleto. Então, não vai ter mais aquela coisa de eu falar assim, gente, de 1 a 5 é o tempo pra entrar, porque o link tá aberto no Simpla. Não, tchau pro Simpla. E aí quem quiser entrar no meio do mês, cada um entra no dia que quiser. Aí você vai receber os 30 dias de... Que é um negócio. Você estava falando da feira... É... Mas se o senhor me mandar, você tem minha conta, vai me mandar. Eu não pedi pra Gabi me mandar. Ela mandou assim, vai aí. E não veio. Você anota já. Vai aí. Daí eu fiquei esperando, né? É... Ah... Ah... O que? Não, você falou que tem nos pontos pro... Contro, eu achei que era do Papo. Não. Não, era da ANP. Só da ANP. Ah... Não, na sexta-feira, a gente de cadeira é... Oi, querida. E esse é o jogo de cadeira, eu ainda não fiz. É, eu tô avisando. É, eu tô avisando. Vai ser pra aí, vai ser pra aí. Então, aí eu vou dizer que tem por aí, que eu vou seguir em casa lá. Eu consigo fazer a inscrição até que... Eu vou deixar até quarta-feira, porque eu preciso avisar eles que... Não. Eu preciso organizar, né? Como é que eu vou lá aí? Porque todo mundo deixa pra última hora. Eu sempre paro antes, mas aí me liga no... Ah, pode. Não. O negócio eu já tô se deixando. Deixa até já primeiro. É sexta. Não. Porque eu tenho que avisar eles, né? Não, tem que deixar. Tem que deixar de acordo. Não, até que nem cair. Tem que alugar. Não, até que nem cair. Não. 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 Aí ele vai receber esse irmão. Tá uma vez cozinha. Ele vai fazer um café da manhã... Ele vai fazer um café da manhã e um café do Otário. Aí a gente vai almoçar, juntos... e e a sortesão tem outro coffee break, que é da yolks de cabeira e ele vai oferecera. Então eu tô oferecendo um café da manhã e um café do Otário. É, é da época. É da época. Eu vou lá. Eu vou lá. Você vai, né? Tá bom. Que mãe boa essa aí? Desta feira, já tá numa... Se programa, uma semana. Dá tempo. Isso é doce, é sério. Isso é chefe. Isso é chefe. Tem qualquer argumento. Não tem jeito mais. E esse ser da jabutinha. Que maravilha. Ah, João, se não for, eu te des... É assim, ó. Sai do grupo, meu bem. Se você não for, você não é mais a finante. Tchau. Até quarta-feira eu te vi. Tá bom. Agora é que vejo o sede. É só uma viária. Quer conhecer, porque é muito legal. Que bom. Tchau. Tem que ter um deus aqui. Tchau, tchau gente. Fala com a minha maioria. Essa é a IP. Essa já é uma IP. Você tá de São Paulo? Tem que ter um deus direto. Você tá falando pro Luciano, eu vou comprar aqui. Essa já é uma IP.